Sejam bem-vindas para mais um vlog. O último vlog das férias. Sexta-feira dia 10. E pronto. E é o último dia aqui. O último dia completo. Porque amanhã temos que sair na parte de amanhã. Temos que sair até o meio-dia. Portanto... Triste. Mas de... Como é que eu ia dizer? De coração cheio de contentes ao mesmo tempo. Sabem? E pronto. Hoje vamos passar o dia aqui. Acho eu. Provavelmente devemos sair na hora de maior calor. Não André? Provavelmente daqui a pouco saímos para ir dar uma voltinha e almoçar. É melhor não é? Pois. Já estão 26 horas de manhã. Portanto já se sabe que a tarde vai ser muito calor. E bom. É isso. Depois eu vou-vos gravando mais alguma coisinha. Já fomos à água. E agora estamos aqui a secar aliás. Ah. Ainda está um bocadinho melhor. Mas pronto. Só não me deixei o cabelo. Não é só as pontinhas porque... A água estava muito fria. Como está muito calor. Não corre um pisco de vento. O corpo aquece muito rápido. E chegámos à água. A água está gelada. Portanto é isso gente. Não sei onde é que fomos. Almoçar se quer. Não faço ideia. Geralmente se calhar ainda vamos começar a acertar. Aqui é perto. É isso. O que eu vou fazer no vídeo seguinte. Sigam por aí. Tchau. E aí Tchau. 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 vamos então jantar, ou só ali é uma... mesmo, ali é uma... uma parte social que eles têm que eu gosto muito, fazer lá uma foto ou isso. Vamos jantar. Portanto é isso, está a acabar, está quase 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 no fim, mas valeu muito a pena, muito mesmo. Tchau, tchau. O último dia em que nós vamos embora, o tempo está tipo... incrível. Isto é mesmo para nós, é mesmo para nós, como canho assim. Aproveitam até ao último. Por acaso, acho que de todos os dias nós estivemos aqui, hoje é a melhor noite. Noite, tipo anoitecer, vá. É, sem dúvida, porque não corre pisco de vento, está super agradável, não está calor, não está frio. Está muito bom mesmo. Gente, olhem este pôr do sol. Não vão conseguir ver na GoPro, mas está tão lindo ali, ali está mesmo um bom giro, mas vocês não conseguem ver na GoPro. A sério, este hotel tem uma vista, vou-vos contar. Eu não me canso mesmo. Quem me dera poder, tipo, andar por ali, sabem? Por estes trilhos. Mas, o medo dos bichos não me deixam. Eu tenho muito medo de bichos mesmo. E não é só aranhas, como já vos falei, é bichos no geral. Tenho muito medo mesmo. Muito lindo. Olá, malta e sejam bem-vindas e bem-vindos para mais um vlog, e o vlog em que nos vamos embora. O que é bom é que acaba rápido, e quer dizer, até nem passou muito rápido, pois não. Até passou bem, até passou super bem. Às vezes nós ficamos a sentir que as férias passaram super rápido, e as coisas passam super rápido, mas por acaso até não. Então, passou-se super bem. Tem que ser, mas faz parte de volta à vida real. O André ainda tem mais uma semana de férias e ainda dá para aproveitar mais algumas coisas, mas depois isso nós ainda vamos ver, ainda não sabemos. Claro que férias, férias e sair assim para algum sítio durante algum tempo já não vamos mais, talvez para o ano, ou para o fim do ano, não sabemos. Eu quero ainda fazer uma coisa este ano, mas isso depois eu vou-vos contar, porque provavelmente vai interessar muito a malta de um sítio. E depois eu ainda vos vou contar. Lá mais para a frente, quando tudo realmente estiver certo. Agora estamos então a ir embora, eu estive a pensar, gravo, não gravo, será que vale a pena? Porque é assim, mas agora vamos ter o tempo de estrada, ainda são duas horas de estrada. Mas pensei, pronto, não gravei à vinda, vou gravar à ida, claro que não tenho muito para desgravar durante este tempo, mas olha gente, vou gravar. Em vez de começar a gravar apenas quando chego lá, vou começar já a gravar e é isso mesmo que eu estou a fazer. Vamos agora embora, vamos parar no Norte Shopping, é no Norte Shopping, não é? Vamos parar no Norte Shopping. Minha mãe não se aguentou de soldados da Margarida e vai lá ter. Sim, é da Margarida, não são minhas. Portanto, não se aguentou e vai lá ter, portanto vamos para lá. Só não sei é se vamos realmente ficar lá. Se calhar apanhávamos a minha mãe e íamos ao Margarida Shopping. O Margarida Shopping é mais calminho, é mais chossegadito. Portanto é isso gente, acompanhem mais o meu dia, que não tenho nada a ser muito especial hoje, mas acompanhem. Música 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 Malta, uma pessoa chega à Pobla e onde é que a minha mãe me traz? Ou melhor, me obriga a vir. Ou às compras. Música É uma pessoa que estava à minha espera para vir às compras. A minha espera para vir às compras. Música Passei pobre estes dias. Tadinha, Adel. Música 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 não vi nada lá porque estava muita gente, estava muito um avusão e eu sinceramente também nem me lembrei e agora viemos aqui ao supermercado o André ficou no carro com a Margarida porque ela entretanto adormeceu e é isso, agora vou para casa, desfazer as molas que excitante, que interessante mas pronto é isso então malta, hoje é o dia seguinte ao que vocês viram até agora ontem era o dia 11 que eu estava a gravar, exatamente hoje é o dia 12 e eu estava agora a editar o vlog e apercebi-me que eu não terminei o vlog para vocês e vocês sabem que eu odeio quando isso acontece é algo que me deixa mesmo muito chateada, muito revoltada comigo mesmo porque sinto que não estou a ter respeito para vocês, sabem? então quando isso acontece e eu reparo eu tento sempre vir aqui e dar-vos uma explicação e falar com vocês e o que se passou ontem foi que realmente nós vínhamos cansados da viagem e depois chegar a casa e ainda desfazer malas, pôr tudo ao sítio, pôr roupa ao lavar pronto, tudo isso nos cansa ainda mais a Margarida também não vinha com a sua melhor disposição e pronto, e tudo isso atrasou o vlog e tudo isso arruinou o vlog e então por isso é que eu não terminei o vlog para vocês depois e pronto, não dei atenção ao vlog, peço imensa desculpa por isso mas realmente não dá para tudo, não dá para chegar a tudo e era mesmo isso que eu vos queria dizer espero muito que tu tenhas gostado deste vlog de me acompanhar nas minhas férias infelizmente já acabaram, mas não é? tem que ser, acabam muito rápido por acaso até não, como eu disse no vlog mas não podemos estar sempre de férias, não é? de volta à realidade ainda temos mais uma semaninha de férias temos, tipo eu digo eu, o André e a Margarida para gozarmos todos juntos porque o André ainda tem mais uma semaninha de férias e pronto, e é isso, os vlogs ainda continuam por muito tempo acompanhem aí desse lado que eu vou estar aqui para vos mostrar tudo tchau, tchau